E aí galera, beleza? Então estamos aqui com a continuação de Yu-Gi-Oh! Forward Memories do Playstation 1, é a parte 5, 1, 2, 3, 4, 5, e eu espero que vocês tenham gostado, muita gente me pede comentando nos vídeos, no Facebook, então vocês estão pedindo que gostaram, muito obrigado! E antes de começar o vídeo, eu vou falar algumas coisas, 3 coisas, primeiro, tem um cara muito chato, que tá enchendo meu saco, eu vou falar pra vocês aqui depois, porque, vou deixar essa pra depois, eu quero pedir desculpas, o primeiro vídeo de Yu-Gi-Oh!, algumas partes, o emulador me bugou, não sei o que aconteceu, o vídeo ficou escuro, quando eu tô mexendo no deck, então perdão mesmo, desculpem por isso, eu vi depois, mas como o vídeo já tá mais de 2 mil views, nem dá pra refletir, E aí, deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês, o que que tão mexendo no saco, aqui ó, quando eu comecei o jogo galera, eu pulei isso aqui ó, esse espaço sem nada, são jogadores fracos, que você enfrenta no começo, então, é, eu não pulei, quis ir rápido, e teve um cara que falou, ah, você tá falando 100% e tá colocando, e você não enfrentou os 3 primeiros, cara, não é 100% nada, meu, depois eu posso enfrentar eles, quando eu terminar o jogo, eu posso recomeçar, e enfrentar, eles aparecem aqui, que se é, esse é o problema, eu me arrependi mesmo, depois de não ter enfrentado eles, mas esse cara tá enchendo meu saco, então, ah, vai ver vídeo de tal pessoa, que ele fez do jeito certo, meu, vá, tal pessoa, você, e pros quintos do inferno, eu não faço questão nenhuma de você no meu canal, beleza? Então, aqui é pra quem gosta, se você me segue, gosta dos meus vídeos, é pra você que eu faço, não é pra nenhum modinha vim encher o meu saco, não. Beleza, a gente parou aqui na, aqui no Meadon Magi, nesse aqui, é, foi o último que eu enfrentei, e, ensinei que o Meadon Magi, que é esse aqui, Meadon Magi, ele que dá as cartas pra você zerar o jogo, ele é o cara, quem não assistiu os primeiros vídeos e tá assistindo esse agora, Eu recomendo muito que você assista desde o começo, eu explico bem melhor sobre esse personagem aqui, mas eu adianto, já falo que ele é o principal, é o cara, se você quiser zerar na raça mesmo, ele que é a chave. Password, 184 estrelas, liberadas aqui no Librai, 122 de 722, é, só lembrando que 83 cartas são impossíveis, ou, ninguém nunca provou que conseguiu ganhar, as de ritual são uma delas, tem algumas que você pode até comprar, que é o escudo, tal, o, e a Madron, mas, é, você ganhar uma luta, uma carta, em um duelo, é praticamente impossível. Eu já enfrentei 3 desses caras, você tem que deixar pelo menos uma dessas casas sem enfrentar e avançar aqui, que é o jeito certo de fazer, se você enfrentar todas uma atrás da outra, você até pode, até pode, mas é o jeito errado, você não, fazendo isso, você não vai conseguir enfrentar o Ceto 2. Muita gente se pergunta, pô, por que tem um personagem que eu não consigo enfrentar? É o Ceto 2, dependendo de como você conduzir, e tem um filha da puta passando com uma moto aqui, logo quando eu tô gravando, viado do caralho, mas beleza. Ó, vamos lá, não vai embaçar muito não, vou pegar esse aqui, depois eu vou enfrentar mais um, e depois eu vou na, naquele lugar que eu mostrei pra vocês, que é o jeito correto de se fazer. Hum... Deixa eu ver. Eu tenho quase certeza, ou ele coloca uma carta mágica, ou ele funde o Tundedragon e bota de modo defesa, ele é muito... Quer ver? Ó, uma coisa eu já acertei. Ó, vai colocar em modo defesa. Sabia, velho, não tem coragem de atacar. Aí o que que eu faço? Hum... Tchau. Por 50 pontos. Tem você também, vou dar uma baqueada. Hum... Ao mesmo tempo que eles têm esse campo pra ajudar eles, eles são muito burros, cara. Eu tenho, eu tenho muitas manhas de você ganhar de... Olha... Tem muitas manhas de você ganhar, tipo, esqueminhas que você tem... Hum... Pra ganhar desses... Desses personagens aqui. Os primeiros... O primeiro que você enfrenta é o guardião. Ele é bem, bem fraco. Deixa eu ver aqui. Caramba... Ah, eu vou ficar minando ele, cara. Não, peraí, 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 peraí. Agora o segundo complica mais. Eles têm cartas bem... Tem bem escudrago. Então, são cartas que são bem fortes. E entra aquela coisa que eu falei pra vocês. Sorte. E o Guiô, velho... Hum... Você tem que ter muita sorte, cara. Não... Independente se você tem um super deck ou... Ou a sorte que vai fazer você ganhar. Porque vai chegar um momento do jogo que você não vai poder salvar. Dar um salve state. E isso vai complicar demais. Hum... Deixa eu ver uma coisa aqui. Uou! Eu vou ficar só minando ele. Ele me ataca e eu ataco de volta. Pior... Aqui... Não esquecendo, galera, de ajudar a divulgar. Dá um like, adicione a favoritos. Espalha no Facebook. Se inscreva no canal, por favor. Não, ele de novo com essa carta. Vamos... Pegar. Hum... Deixa eu ver. Será que eu já ganho? Não ganho nada. Pera aí. Foda-se. Quer nem saber. Eu vou arrancar... Vou arrancar pontos. Toma. Toma. Na próxima ele já era. Ele vai me atacar. Destrói a minha carta fraca. E eu boto pra fuder com ele. Com o meu... Olha. Então, galera, esse é o mais fácil. Agora vai complicar, que é o próximo. Que é o fodão, digamos assim. E outra, galera. Tem gente... Tem muita gente que vem dar de aula de professor. Ah, que eu sou foda. Esse jogo aí só pode jogar quem entende. Mano. Velho, se você se acha tão foda, vai jogar. Faça seu canal. Vai fazer vídeo. Faz do jeito que você quiser, meu. Puto, cara, vem se preocupar e ficar comentando asneira aqui, cara. Sem zoeira. Até falar de tempo. Tempo. Ah, que o tal fulano terminou o jogo em 53 minutos. Pau no cu dele, mano. Eu não tô nem aí, não. Quero deixar isso bem claro. Cara, ganhou o Garibol, velho. Que bosta. Que bosta. Mas beleza. Resident Evil. A parte também de Resident Evil eu tô devendo. Vai sair também pra quem cobrou. Fazer o seguinte. Eu vou forçar ele a colocar uma carta lá atrás ou ele não vai me atacar. Ele funde aí. Ah, ele sabia. Mano, você se fodeu, cara. Se tivesse vindo uma carta boa, mano. Planta, pedra. Velho, eu vou mandar essas cartas e ir embora. Moral. Vou mandar embora que eu não vou arriscar, não. Toma. Ele tem um base com o Dragon, velho. Que se ele joga, vai dar muito trabalho de ganhar. Muito trabalho mesmo. E eu acho que é ele. Ui, velho. Que filha da mãe. Peraí, 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 peraí. Ah, ah, ah. Carta na manga. Eu vou esperar ele encher esse campo dele aí de monstro. Não me ataca, não me ataca, não me ataca, não me ataca. Aê. Opa, peraí. Eu preciso de um dragão. Vai, fica jogando aí. Fica. Fica mesmo. Fica jogando mais cartas. Não me ataca, não. Não me ataca, não. Ai, que filha da mãe, velho. Não, porra. Não me ataca, não. Beleza, eu vou... Ah, agora você se fodeu, mano. Peraí, peraí, 3 e 700. 3 e 300. Ganhei. Peraí. Eu estouro o campo... Estou pensando se eu estouro o campo dele primeiro ou se... Se eu fundi o meu dragão e depois ele vim e aprontar pra cima de mim. Cara, na moral. Ele tem umas cartas mágicas ali atrás. Vai se eu... Se eu... Fundo. Destruo um. Olha que pilantra, mano. Mesmo assim, não é páreo pra mim, não. Vai, cuzão. Se fodeu. Agora, aqui. Beleza. Você. Você. E você. Voa lá. Peraí, que porra é essa? Eu não lembro qual o símbolo dele lá, mano. Tchau. Tchau. Aqui tem quantos pontos? 450. Eu acho que eu ganhei. Vai ser difícil. Só se fizer uma cagada muito monstro, velho. Já era. Opa. Vou montar outro aqui agora. Pra selar minha vitória. Então, eu aconselho você fazer deck, assim, trovão, muito dragão. Então, você vai estar sempre podendo montar o... Essa carta aqui. Eu resumo ela em tudo. É dragon. Tem nome grande pra caralho. E ela é bem... Ela acho que é 1600... 1600 estrelas. Então, quando eu juntar 1600 estrelas, é ela que eu compro. Ó, a piada. Ó, a brincadeira, hein. Já pensou? Nossa. Caralho, que pilantra, mano. Já pensou perder essa batalha? Caralho. Deu um susto agora, mas de boa. Toma. Toma. Velho, ele até assustou agora. Toma. Vou lá. O guardião... É uma carta de trovão. É um maluco com gancho na mão, se eu não me engano. Beleza. Não esquecendo de salvar o jogo... De salvar o jogo. No último vídeo eu esqueci. Passei um perrengue danado. Aqui. Vem pra cá. Pronto. Agora, se eu não me engano, tá faltando só... Acho que é dois... Espera aí. Vamos salvar aqui primeiro. Pronto. Eu acho que tá faltando... Faltando dois. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá faltando um meia domagem ali. Que é a casa domagem. Esse eu já ganhei. Esse aqui eu já ganhei. Já ganhei. Esse aqui eu já ganhei. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Mas acho que ele já... É. No último vídeo eu ganhei também. Vocês já viram. Você eu acabei de ganhar. Beleza. Vamos ver aqui agora. Ó. Agora. Ai, o que eu fiz de errado? Pera aí. Não, é aqui, ó. É aqui. Mosca, Daniel. Nessa parte ali dá um lag, mas é assim mesmo. É um emulador. Então, galera. Vamos aqui de novo. Eu já perdi. Pro certo. Dois. Uma. Então vamos tentar de novo. Como eu disse. Quando eu perder eu não vou colocar. Porque senão demora demais. É. Os duelos vão demorar demais. Então eu não vou colocar derrota. Vamos tentar mais uma vez. Eu vou tá explicando pra vocês. Façam exatamente do jeito que eu fiz. Deixem um Magi lá fora. Sem duelar. E avance. Vai lá no jogo. Que ele vai te levar pra lutar com um Abrito Magi. O que que isso te traz de benefício no jogo? Primeiro. Você luta com o Labirito Magi. Depois aparece o Seto 2. Se você ganhar deles. Dos dois. Você tem a oportunidade de dar um salve no jogo. Uma última vez. Antes de enfrentar os últimos. Que vai ser desde o... É o Guardião Sebek. O Neku e o Sebek. Até o último mestre. Você não pode dar nenhum salve. Perdeu a volta deles. Se você não fizer do jeito que eu fiz. Além de você não liberar o Seto 2. Ele não aparece no jogo. Ele não vai aparecer no jogo. Você vai ter que começar a duelar. Do labirinto até o último mestre. Então morreu a volta dele. Então fazendo esse modo que eu fiz pra vocês. Seguindo do jeito que eu fiz. Vai ajudar bastante. Tanto... Aqui deixa eu tirar você. Tanto de você não enfrentar mais essa porra desse Labirinto Magi. Como o Seto 2 aparecer no Free Duelo. Pra você lutar contra ele. Muita gente pergunta. Ah porque o Seto não apareceu. Tem um personagem que não apareceu. É o Seto 2. E ele não aparece quando você faz o jeito errado. Vamos dizer assim. Você fez o jeito errado. Ele não vai aparecer mesmo. Você, você e você. Dificilmente ele coloca o Gato e o Guardiã. É muito difícil. Mas ele coloca. Quando ele coloca velho. Dá trabalho. Nossa ele fez pior mano. Ele colocou a porra desse Labirinto mano. Caralho velho. E o símbolo do Labirinto ganha do meu. Puta que pariu velho. Olha lá. Nossa sério. É pra eu ter... Esses Labirintos... Essas cartas de defesa cara. Eu não gosto. Porque elas amarram o duelo cara. É uma bosta. Eu vou ficar levantando carta aqui velho. E... Elas dão uma amarrada no duelo. Às vezes o duelo vai demorar 3, 4, 5 minutos. O duelo demora 10, 15. Então... Mas que bosta. Que raiva viu velho. Opa. Pera aí. Vem você, você. Vem você. Mago Negro. Vamos. Vou começar a levantar a carta aqui. Como eu não tenho muitas opções. Eu não posso ficar esperando elas... O coração das cartas vim ligar elas. Toma. Então eu vou dar esse método. Me ataca. Eu deixo uma carta fraca aqui. Ele me ataca e eu ataco de novo. Pra ir pelo menos minando, arrancando pontos. Nossa. Se vinha... Minha carta é pra eu estourar o campo desse porra. Olha velho. Que zica mano. Eu vou mandando embora. Uma hora ela vem. Ó. Defesa. Toma. Enquanto isso eu vou só minando. Então é uma técnica bem boa pra você ganhar. Pode até demorar um pouco, mas... Ah sim. Você vai colocando a carta fraca. Ele ataca. Oxi. Meu, se aquela carta ali não for... Eu não vou me perdoar velho. Pera aí. Ah, ela sim. Puta. Tá bom. Toma. Beleza. Se ele usar uma carta mágica aí me ferrar... Meu, tá faltando a... Nossa, que bosta mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Vai fundir. Fundiu. Tchau, você. Tchau, você. Que raiva velho. Esse duelo tá muito chato. É como se eu tivesse certeza que eu vou ganhar. Mas... Olha que pilantra. Ele é tão burro que na próxima rodada ele vai colocar ele em modo defesa. Então... Eu vou ganhar com o meu... Yeah. Pronto, galera. Assinei a minha passagem de... Pera aqui. Vem você. Vem você. Mooka, mooka. Dragão. Vem você. E vem você. Toma. Assinei o meu passaporte pra lutar contra o Ceto agora. E agora? O que você vai fazer? Toma. Esperar até a próxima rodada. Dessa você não vai passar não. Toma. Pera aí. Vem você. Ó. Pera aí. Ah. Ah, não. Ah, pensei que é o mago negro. Vai. Eu acho que eu ganhei. Puta que... Como eu sou burro, mano? Droga. Taquei com a carta errada. Nossa senhora. De qualquer forma eu vou ganhar. Mas... Abaço do caralho. Olha! Ainda tinha a carta na manga. Mas, ó. Ganhei. Tchau. Putz! Ganhar na próxima. Que é a carta muito fraca. Tchau. Agora vai sim. Não fui nascer achando que ia ganhar. Vou colocar qualquer carta em campo. Beleza. Ganhei. Ok. Labirinto. Derrotado. Fiz algum... Dei algumas mancadas aqui. Se fosse contra outro personagem, eu tava morto. Mas, beleza. Agora tem uma coisa bem... Que todo mundo lembra. Não lembra muito... Não tem bons momentos, não. Pelo menos eu, quando eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Depois que você ganha do labirinto, tem esse código. Se você fizer errado, você volta e luta com ele de novo. Então, meu. É um saco. E antigamente não tinha esse negócio de internet tão fácil como tem hoje. Então não tinha como se apelar pra internet. Tinha que ficar tentando mesmo. Direita. Direita. Esquerda. Direita. De novo. Olá! Ok. Passamos. E agora vai vir esse filha da mãe, que é o Ceto 2. Cara safado. Já perdi pra ele. Só fazendo esse jeito que eu estou fazendo. Que você vai poder enfrentar ele no jogo. Se você fizer de outra forma, o Ceto 2 nem vai aparecer. Eu garanto isso. Ele nem aparece no game. Vamos lá. E o pior de tudo é que esse pilantra, ele está mandando o Gato Guardiã. Então vamos aí. Vamos pegar esse Ceto 2. Já perdi pra ele. Estou com ele entalado na garganta. E outra. Vai ser o último personagem de hoje. Então o próximo vídeo provavelmente será o último. A parte 6 será a última parte. Vem você... Não, peraí. Eu vou usar o método não me ataque. Você coloca uma carta assim, é 80% de chance de ele não te atacar. É muito difícil de atacar você quando você faz isso. Deixa eu ver... Opa, dragão! É o dragão branco. Eu vou mandar esse dragão pra casa do caralho. Quer ver? Deixa eu ver... Vem você... Isso mesmo. Vem você... E vem você, Magro. Magro, vou ter que sacrificar você, mas não tem outro jeito. Eu não vou arriscar essa carta aí não. Toma. Toma. Agora eu passo a vez. Manda uma carta fraca aí, velho. Não vem de pilantragem não. Porque outra vez você começou com o baralho bem fraco. E meteu um louco e mandou aquela porra daquela gasta guardiã. Me ferrou com a minha vida. Mas beleza. Tom... Pera. E voilá! Uhul! Estou assinando meu passaporte. Pra vitória. Olha, você. Yes, galera. Eu acho que... Toma. Vou arrancar, sim. Foda-se. Toma. Eu vou tentar ficar me defendendo. 1.800 pontos pra casa do caramba. Eu acho que eu vou ganhar. Só se ele aprontar... Ai, que filho da mãe. Ah, Recaveira. Recaveira também tá na lista das 83 cartas impossíveis no jogo. Toma. Talvez eu deixe a lista das cartas impossíveis na descrição. Pra você ver se você já ganhou alguma. Provavelmente você vai dizer que ganhou uma delas. Mas ninguém nunca provou nada. Toma. Yes, eu acho que eu vou ganhar, hein. Bem nesse momento ele aprontou pra cima de mim, cara. Na outra partida. Aí eu acabei perdendo. Oba! Vamos montar mais uma aqui. Toma. Toma. E toma. Olha aqui. Olha o que você vai ganhar. Toma. Caseijin. E... Toma. Alarra. Ganhei. Hihi. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. As quinta parte. O próximo vídeo vai ser o fim. Provavelmente. Já que não pode dar nenhum salve. Depois que você começar a jogar com os últimos caras. Essa carta que ele me deu deve ter uns 2.200 pontos de ataque, se eu não me engano. É tipo um Zord. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Adicione favoritos. Comente, por favor. Deixe um comentário aí. Seja de qual for. Peça um vídeo que você quer ver aqui no meu canal. Eu tô fazendo. Atendi já um vídeo do Dinocrises. Que foi um inscrito que pediu. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Espalhem esse vídeo pros seus amigos. Que mais pessoas possam reconhecer meu trabalho. Falou. Até. Fui. Eu vou dar um salve aqui que eu não sou bobo. Falou, galera. Até.